E aí pessoal, no vídeo de hoje aqui no canal eu venho trazer uma dica de como descobrir a senha do Wi-Fi no iPhone Vem comigo para eu te mostrar como fazer isso Já aproveita para dar o like no vídeo, se inscreve no canal e se quiser receber as notificações Clica no link que eu deixei na descrição para você participar do grupo do Telegram Então vamos lá, às vezes você esqueceu a senha da internet, não lembra ou nem no modem tem escrito Mas para você lembrar dela e acessar a sua internet, você vai fazer o seguinte Aqui no iPhone, você já está conectado a senha da internet, Wi-Fi Você vai vir aqui e clicar na internet, tem um iconezinho de I, que é a informação aqui ao lado do Wi-Fi E aqui vai aparecer senha, você vê que tem apenas pontinhos ali, não mostra a senha E para você ver a senha, você vai clicar em cima aqui dos pontinhos da senha Ele vai pedir a sua identificação e pronto, aqui está a senha Beleza pessoal, se você gostou do vídeo, dá o like, se inscreve e ativa as notificações Eu vou ficando por aqui, até a próxima E até a próxima